Salve, salve, salve! Bom, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque ele não tem roteiro. É, ele vai entrar pro hall daqueles poucos vídeos aqui no canal em que eu gravo e não tenho roteiro propriamente dito, tá? Eu não escrevi um roteiro, nem nada disso, e vou apenas falar, comentar e tudo mais, tá bom? Então, é um vídeo que, pelo título, vocês já devem ter percebido aí, que eu vou falar sobre divulgação científica. E isso tem um motivo, tá? Tem um motivo. Qual seria o motivo, sensei? Bem, é o seguinte, na semana passada, semana retrasada, esse vídeo tá sendo lançado no dia 19 de setembro de 2024, tá? O mundo da divulgação científica acabou sofrendo meio que um ataque. É, um ataque. Não tem outro termo pra se referir a isso. Realmente foi um ataque que aconteceu a um dos canais de divulgação científica que existe aqui nessa plataforma, o YouTube. Tô falando do canal das meninas do Nunca Vi Uma Cientista. Nunca Vi Um Cientista. Eu não sei se é uma ou se é um. Eu vou considerar que é uma, porque são duas meninas falando, duas mulheres falando, então vamos respeitar. Não sei, não sei. Eu acho que é Nunca Vi Um Cientista, mas a gente vai descobrir. E aí, simplesmente, elas, por fazerem o trabalho delas de divulgação científica, elas foram processadas. Sim, elas foram processadas por dizerem a verdade. É, meio bizarro isso. Na verdade é totalmente bizarro. É fora da lógica uma coisa dessa. Mas, vamos entender um pouco por que que isso aconteceu, como que isso aconteceu. A gente vai ver o vídeo delas explicando sobre a situação. O vídeo não é curto. O vídeo é longo, mas não tem problema. Não tem problema. Tá? Vou dar meus pitaquinhos ali no meio. Mas, antes de começar, eu queria explicar uma coisa. Deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês. Na verdade, não uma coisa, mas algumas coisas bem claras. A primeira coisa que eu quero deixar clara aqui pra vocês é que, independente de posicionamento político, independente de opinião sobre certas vertentes de conhecimento ou algo parecido, uma coisa tem que ficar muito esclarecida. Conhecimento, ele tem que ser acessível a todos. Conhecimento, ele tem que ser acessível a todos. Não pode ser algo restrito. Não pode ser algo restritivo. E a divulgação científica, ela vem justamente por isso. Ela não é uma coisa restritiva. Ela tende a popularizar a ciência. Popularizar o conhecimento. Então, quando você fala sobre divulgação científica, você tem que ter em mente que você está falando de uma... Mais do que você falar sobre ciência e ganhar fama ou algo parecido, mais do que isso, você está fazendo um serviço à humanidade. A divulgação científica surge justamente como uma forma de popularização do conhecimento. Porque a gente está muito acostumado à divulgação científica aqui, no YouTube, nas redes sociais. Mas a divulgação científica já é uma coisa bem antiga. Muito antiga, pra falar a verdade. Ela começa a ser muito trabalhada ali depois da segunda revolução industrial. A partir da revolução industrial, a gente tem ali uma popularização da ciência, em certo modo. E isso foi se estendendo de muitas formas diferentes. No começo, a gente tinha ali uma popularização através de aulas públicas. Muitas aulas públicas no começo da história da divulgação científica. Posteriormente, com o advento de mídias, como a televisão e tudo mais, a gente teve programas, como por exemplo o programa Cosmos. Que foi realizado pelo físico Carl Sagan e pela esposa dele. E que, anos mais tarde, mesmo após a morte do Carl Sagan, foi continuado pelo Neil deGrasse Tyson. Mais duas temporadas. Então, a gente tem aí uma popularização da ciência através de outras mídias. Então, é isso. A divulgação científica, ela vai ser uma ferramenta pra conseguir levar o conhecimento de formas diferentes pra todas as pessoas. Tornar o conhecimento mais acessível. Então, a gente tem exemplos como esse do Cosmos. A gente tem séries. Muitas séries que acabam trabalhando muitos conhecimentos científicos. Por exemplo, a própria série de comédia The Big Bang Theory. Apesar de ter algumas ressalvas, Claramente, você vai encontrar algum conceito científico sendo trabalhado erroneamente ali naquela série. Mesmo que seja uma série de comédia. Então, muito da popularização da ciência vem através desse tipo de conteúdos. Livros também, desenhos. Inclusive, outro dia eu estava comentando com uma amiga minha. A Zibela, inclusive, é aquela que fez os emojis aqui do canal sobre um anime chamado Cell at Work. Eu acho que muita gente conhece esse anime, mas se você não conhece, vale a pena conhecer. Basicamente, é um anime falando sobre células do corpo humano. E o nível de precisão desse anime, que é baseado no mangá, se eu não me engano, ou no Night Novel, eu não sei. O nível de precisão desse anime é tão grande, mas tão grande, que um especialista em câncer elogiou os episódios do anime. Então, cara, coisas assim que são importantes para que a gente possa desmentir certas coisas e popularizar a ciência e a verdade do jeito que ela é. Isso que é o mais relevante para a divulgação científica. E isso independe de opinião política, opinião religiosa ou o que quer que seja. No final das contas, a ciência é uma só, o conhecimento é um só. É importante que ele chegue a todos e de forma coesa, de forma tranquila, sem que sejam feitos ataques. E não é isso que acontece. Infelizmente, a gente sabe que não é isso que acontece. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui é que vocês que estão aí acompanhando o meu conteúdo, não sei se vocês acompanham outros criadores de conteúdo aqui na plataforma, mas, cara, se a gente pega e analisa todos os criadores de conteúdo de divulgação científica aqui no YouTube, mano, você tem muita criação de conteúdo em cima de ciências. Muita coisa, muita coisa. E muitas vezes, a maior parte das vezes, tá, eu posso dizer que são conteúdos coerentes, tá? Não são coisas feitas por charlatões, tá? A gente pode citar aí alguns exemplos. Por exemplo, o próprio canal das meninas aí, nunca vi um cientista. O Space Today, né? O pessoal conhece mais o Sérgio dos Foguetes, né? O próprio Iberê Tenório, lá do Manual do Mundo, é um caso muito popular. Apesar dele não ser um cientista, o canal dele trabalha bastante coisa de ciências, né? E, de uns anos pra cá, ele sempre se preocupou muito em trazer essa questão de uma explicação mais correta, né? Tanto que ele traz físicos, traz químicos pra poder participar do programa. Então, cara, isso é muito legal, né? E aqui no meio VTuber tem, além de mim, tem o Andy, né? Muita gente conhece o biólogo Andy. Assim como também tem o Dr. Ekelos, que é outro cientista, né? E é VTuber, né? E ele também trabalha aqui na plataforma. Na verdade, ele faz mais live lá na Twitch, mas ele também é um divulgador científico. Enfim, tem tantos outros que eu ficaria aqui eternamente e não ia conseguir terminar nunca a quantidade de divulgadores científicos que a gente tem aqui. E quando um de nós é atacado, mano, é a comunidade que é atacada. E quem sai perdendo é você, tá? Então, quando a gente tem uma situação como a que aconteceu com o canal do Nunca Viu Uma Cientista, isso realmente abre uma situação muito chata e perigosa. Porque a gente sabe que, atualmente, a forma mais rápida do conhecimento chegar a qualquer pessoa é através da internet. Então, a partir do momento em que calam, tentam calar a boca de pessoas que fazem a divulgação científica, que são embasados na ciência e tudo mais, isso é algo que demonstra um retrocesso muito grande no que diz respeito à divulgação. Ah, mas, Sensei, quem é você na fila do pão pra falar sobre isso? Tá, vamos lá. Pra quem não me conhece, sou o Telhado Sensei, sou o VTuber, sou o divulgador científico, sou formado em Física pela Universidade Federal Fluminense e mestre em Física pela UFRJ, tá? E, possivelmente, mais pra frente, também doutor em Física, tá? Estou estudando aí pra poder entrar no doutorado em Física também. Então, sim, eu sou uma pessoa que trabalha ativamente no meio científico, tá? Eu sou o divulgador científico porque, antes de mais nada, eu sou um cientista, tá? Então, se eu não fizer isso, quem é que vai fazer, né? Trabalho de divulgação científica. Então, isso é algo que eu escolhi pra que eu fizesse e outros fizeram também, tá? Outros fazem. Então, quando aparece uma situação dessa, a comunidade tem que se unir. A comunidade se une. Gente, eu vi que, realmente, o pessoal se uniu e se manifestou. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo, tá? Bom, vamos pro vídeo das meninas e aí a gente vai entender o que realmente aconteceu, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o vídeo, ele tem 24 minutos, né, de duração. Esse nosso... Meu vídeo aqui vai ficar bem longo, né? Porque tem essa introdução que eu fiz no começo, quase uns 10 minutos de introdução, né? Então, é, vai ficar bem longo, mas tudo bem. Não tem problema. É por uma boa causa. Então, vamos entender aí o que aconteceu. Eu sei que você já viu no título, na thumb aí, né? Então, a gente vai contar sobre o processo que a gente sofreu e foi condenada. Então, o povo todo fofoqueiro tá aqui pra ver. Vamos contar. É, a gente sabe que você é fofoqueiro. A gente sabe que você é fofoqueiro. A gente tá ligado. A gente vai contar tudo. A gente também é. Inclusive, a gente vai mostrar o vídeo original que a gente... Só pra deixar uma coisa clara. Isso é mal de cientista, tá? E eu acho que é mal de brasileiro. Não existe um brasileiro que eu conheça que não seja fofoqueiro. Ah, mas eu não sou fofoqueiro. Mentira. Duvido. Duvido que você não é fofoqueiro. Não tem um que não goste de uma fofoquinha. A gente foi obrigada a pagar. Mas a gente vai contar a história primeiro. E no final desse vídeo, a gente mostra esse vídeo pra vocês verem se tem alguma coisa pra se a gente ser condenada ou não nesse vídeo. Que causa vergonha e tristeza as pessoas. Vocês tomem as suas próprias decisões quando vocês verem. Tirem suas próprias conclusões. Isso daí que eu quis dizer. Fica no meu. Tome suas próprias decisões. Gente, eu tô pura. Eu juro. Tá bom? Vamos começar. Foi só uma falha de ditado. Isso ruim com o ditado. Vamos lá. Fazer o bem sem olhar o que tem alguém. Já diria o grande Chapolin. É. Tudo começou em junho. Junho do ano passado. Eu lembro que era festa junina. Eu estava curtindo a festa junina. Quando mandaram um perfil pra gente. É um perfil que falava várias coisas diferentes. Um perfil no Instagram, tá? E um desses posts era sobre vermes causando diabetes. E como protocolos de desparasitação podem ajudar a curar diabetes. Isso é bem interessante. Ela falar sobre isso. Porque isso é um grande mal que existe dentro das redes sociais. A gente encontra muita desinformação. Muita desinformação. E a maior parte das vezes a desinformação tá associada a algum tipo de ganho monetário. Caraca. Mano, sério. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre os chamados coaches quânticos. Sim, um dia eu ainda vou atacar essa galera. Porque, mano do céu. Sério. A quantidade de besteira que a gente ouve. Não, é besteira mesmo. Não tem outra forma de falar. Só pra poder arrecadar dinheiro. Só pra conseguir arrancar dinheiro do povo. Nossa. Eles se fazem uso do discurso. Foi comprovado cientificamente. Pra tentar justificar uma coisa que não faz o menor sentido. É sério. É sério. É de cacareca. Né? De tanta coisa desse tipo que você encontra. Né? E elas tão falando aqui de um perfil específico, né? Que elas... É... Elas receberam, né? Nunca me marcaram em nenhum perfil desse. Se quiseram, podem me marcar. Não tem problema nenhum com isso. Negócio que eu não tenho dinheiro pra poder... Pra poder pagar o advogado depois, né? Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Não. Essa é a minha área, né? Diabetes. Estudei diabetes academicamente por 16 anos. E aí o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi entrar no perfil dessa pessoa. E comentar com o nosso... Nunca vi um cientista falando só. Olha, isso daqui é desinformação. Ok? É nunca vi... Nunca vi um cientista. Não é? Nunca vi uma cientista. Corrigido. Você não pode falar esse tipo de coisa. Diabetes não tem cura. Tem manejo, tá? Você não pode alegar que você cura uma doença manejando coisas que não causam ela, né? Vermes não causam diabetes. Espero que seja muito claro aí pra quem tá assistindo. Inclusive a gente fez um vídeo já também falando sobre isso. É, um parênteses aqui. Aquele vídeo que a gente reage ao senhor, ao Jaime, não é o Jaime que processou a gente, tá? Esse vídeo está no ar. O vídeo que é... Ah, eu vi esse vídeo. Aquele post que foi processada foi já excluído. Ele era do Instagram, tá? Esse vídeo a gente teve que excluir. É esse vídeo que a gente vai ver no final desse vídeo aqui. Mas continuando. É muito vídeo. Quando essa pessoa viu meu comentário lá com o perfil, nunca vi um cientista, ele já bloqueou. Acabou uma tomada. Não respondeu, né? Só bloqueou. Não, só bloqueou. E aí eu fiz o meu papel de cidadão. Falei assim, vou explicar pras pessoas o que... Cara, isso é muito comum. Isso é muito comum. O que que acontece? Vamos explicar aqui numa ótica mais humana. O que que acontece ali? A gente tem uma pessoa ou um grupo de pessoas que arranjaram um jeito de fazer dinheiro. Como? Criaram uma história em que muitas vezes mistura verdades com mentiras, tá? Começou a vender essa história, tá? E através da venda dessa história, eles começaram a colocar uma solução para a problemática levantada pela história. Então, por exemplo, nesse caso, eles pegaram uma coisa que existe, que é a diabetes. Misturaram com uma coisa que não existe, que é a existência de vermes, né? Causadores da diabetes. Inclusive, eu posso estar enganado sobre isso, mas... Se eu não me engano, originalmente... Eu posso estar muito enganado sobre isso, tá, gente? Mas eu acho que originalmente acreditava-se realmente que a diabetes poderia ser causada por vermes. Mas, tipo, isso foi lá atrás, gente. Lá atrás, tá? Nos primórdios da pesquisa na diabetes. Ainda estava no começo, entendeu? Tudo era mato ainda, entendeu? Então, tipo, muitas vezes isso acontece também, tá? Essas pessoas, elas pegam informações antigas, muito antigas, muito desatualizadas, que já foi desmentido há muito tempo, e colocam como algo verdadeiro. E aí ressuscitam uma velha lenda como se fosse algo realmente verdadeiro. E aí eles começam a vender algum tipo de solução milagrosa para esse problema. Então, isso é o que acontece. E aí o que aconteceu aqui? Quando aparece alguém que tem o conhecimento naquela área, tem o conhecimento naquela área e vai desmentir os pontos que são errados dentro daquilo que está sendo transmitido, esse povo levanta a primeira barreira. Qual é a primeira barreira? Simplesmente não se comunica. Ele vai bloquear o perfil, não vai deixar com que você comente, e vai tentar atuar de uma forma com que você não exista. Isso é muito normal. Isso é muito normal. Não deveria. O diálogo deveria ser aberto para todos. Mas essa galera não faz isso. Por quê? Porque isso afeta diretamente os ganhos financeiros. No final das contas, tudo se resolve a dinheiro. Então, se a verdade vem a público, acaba que o dinheiro não entra no bolso desse povo. Então, por isso que eles atuam dessa forma. E eles não vão entrar em contato para tentar argumentar ou algo parecido. Eles não vão fazer isso. Eles não fazem isso. As pessoas desse tipo de conteúdo, que vendem esse tipo de curso, cura milagrosa, ou algo parecido, eles nunca vão entrar em discussões relevantes. Nunca. Eles sempre vão agir dessa forma. Ah, isso aqui está errado. Está errado? Ótimo para você. Vai lá e exclui o seu comentário. É assim que funciona. Infelizmente, é assim que funciona. Eu já tenho idade suficiente para saber como é que funciona o mundo da divulgação científica. Mesmo não sendo tão velho aqui na plataforma. Vamos lá. O que é diabetes, né, no Instagram. E vou falar que elas não são causadas por vermes. E eu vou expor a pessoa, né, o autor da desinformação. Então, o que eu fiz? Eu estava num chroma key, numa tela de chroma key. Eu apontei atrás, assim, e falei assim, ó, era um print do perfil dele do Instagram. Perfil público, no caso. Perfil aberto, público. Que ele forneceu a foto, forneceu a bio, tudo lá. Ele forneceu. Informações que ele escolheu fornecer. Era o print, estava lá. Eu falei assim, ó, bloqueou a gente porque eu falei pra ele que ele está propagando desinformação falando que diabetes é causada por vermes. E aí eu expliquei o que é diabetes, né, vocês vão ver no vídeo. Você mostrou outros perfis? Mostrei outros perfis que também... Estavam fazendo a mesma coisa. Tem um monte... Quando acontece isso, né, vários... Não tem uma criatividade aí, né? Não tem. Não tem mesmo, não. Falta um suquinho de criatividade. Falta exercitar. Enfim. É porque aquela história, né, uma mentira contada muitas vezes acaba virando uma verdade, né? Só que nesse caso não vai virar verdade. Só porque a mentira de que a diabetes é causada por vermes é contada um bilhão de vezes isso não vai mudar o fato de que não é causada por vermes. Então... Mas eles acreditam nisso, né? Fazer o quê? Enfim. Tudo copia. E aí tinha vários perfis que estavam propagando a mesma coisa. Então era um negócio que estava crescendo. Cara, isso é muito errado. E eu espero que vocês saibam que é muito importante eu alertar as pessoas a não parar o tratamento do diabetes. Porque diabetes é coisa séria. Diabetes pode, inclusive, levar à morte, gente. Verdade. Amputar membro, cegueira. Nossa, pode piorar... Pronto de coração, AVC, infarto. Um combo. Pode piorar muito a qualidade de vida. Amputação de pé, amputação de tudo, gente. Até zumbido na orelha. Zumbido, pedreira em audição. Pode dar muitas consequências ruins E pode vestir um paletó de madeira também, né? Tratamento mesmo, da medicina, ponto. Porque medicina não tem adjetivos. Não existe medicina integrativa. Medicina não sei o quê. É medicina, ponto. Medicina, tá? Então se você abandona esse tratamento e vai fazer coisas que não tem comprovação nenhuma, você pode estar colocando em risco a sua saúde. Então, por isso que eu fiz esse vídeo. Eu dei um exemplo de um seguidor. Porque eu tinha colocado nos meus stories, falando assim, olha, no meu pessoal, na banana. Olha, esse cara bloqueou a gente, mas olha o que ele tá falando. Aí alguém viu esse story e falou assim, olha, infelizmente a minha mãe seguiu uma pessoa, não foi aquele cara. Seguiu uma pessoa que falava a mesma coisa. E a minha mãe parou o tratamento. E morreu. Pô, eu tô realmente mal agora. A mãe dele morreu. Ele contou o caso, assim. Minha mãe morreu. E era literalmente o print escrito... Isso a gente viu muito presente durante a pandemia. Gente, sério. A quantidade de notícia que a gente teve de pessoas que acreditavam em tratamentos paliativos para a Covid-19 não estava no mapa. Nossa, era muita coisa. Era muita desinformação. Era uma chuva de desinformação que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Só para exemplificar aqui. Só para vocês terem, assim, uma noção do que eu tô falando. É... Para quem acompanha minhas lives sabe que eu sou uma pessoa religiosa. Eu não comento isso aqui no canal porque não é o foco do canal. Mas durante as lives a gente acaba batendo papo sobre algumas coisas e tudo mais. Então sabe que eu sou uma pessoa muito religiosa. e eu faço parte de grupos no WhatsApp da minha igreja. Antes que me perguntem, sou católico. E aí... Eu lembro que durante a pandemia foi criado um grupo foi criado um grupo no WhatsApp aonde nesse grupo é... Colocaram... Conseguiram colocar todo mundo da igreja. Todo mundo. Eles conseguiram contato de todo mundo. Eu acho que eu nunca vi a... Pessoal se empenhando tanto para conseguir contato de todo mundo. Até aí, tudo bem. Só que é aquela história. Quando menos você espera aparece alguém para fazer algo que não deve. Dito e feito. Mano, não deu uma semana da gração do grupo e já tinha uma pancada... Nossa, tinha muita coisa. Muito conteúdo desinformativo sobre a Covid-19. Desde use filtro de café para... para substituir a máscara. Que funciona melhor do que uma máscara. Olha isso. até utilizar... Mano, essa é a pior, tá? Utilizar bebidas alcoólicas e mel porque mata o vírus que está na garganta. O vírus da Covid-19 ficava na garganta e aí para matar isso você tinha que beber. Eu acho que era rum com mel. Mano, sério. Cachaceiro adora inventar uma desculpa só para ficar bêbado, né? Não é possível. É possível. Entre outras coisas, tipo, usa remédio de piolho que isso ajuda a matar a Covid-19. Nossa, umas coisas assim absurdas. Umas coisas absurdas, gente. Entendeu? É... Eu ali naquele grupo eu me senti assim no hospício, sinceramente. Eu até, tipo, na primeira semana eu até fiquei tentando desmentir. Não, gente. Isso é mentira. Não, gente. Isso é mentira. Depois eu desisti porque, cara, era eu contra uma pancada de gente propagando desinformação. Era complicado, entendeu? Então, cara, é... É uma situação bem chata, né? Quando a gente tem a desinformação sendo propagada dessa forma. Vamos continuar aqui. Tudo isso. É. Nada além disso. E eu falei assim, ó. Eu tô alertando vocês para que não aconteça o que aconteceu com essa pessoa, um seguidor nosso. E aí eu falei assim, eu no momento algum eu falei assim que o cara matou uma pessoa. Vocês estão entendendo? Eu falei, é para que isso não aconteça com ninguém. Para que ninguém interrompa o tratamento Minha filha, você não pode esperar salto lógico muito coerente com eles, né? Mostrou os fatos e falou assim, olha, quando as pessoas são enganadas e seguem esse tipo de protocolo, pode acontecer algo tão grave quanto morrer. Tipo, a ideia toda parece. Em um momento algum eu falei que aquela pessoa que morreu era paciente dele, né? Ou que ele tinha alguma relação com a morte da pessoa. Nada. Nada. Enfim. Aí eu falei isso, terminei falando esse tipo de perfil, né? Eu apontei de novo para trás. Esse tipo de perfil. Vocês bloqueiem, vocês denunciem porque não está propagando informações corretas. E assim, até onde eu sei, eu posso falar esse tipo de coisa. Pode. Assim. Pode e deve. Não é extrapolar a minha liberdade de expressão. Não, porque a gente tem como provar que o que ele estava propagando era desinformação. Pode e deve. A gente não estava acusando ele de algo indevido. A gente não estava acusando ele de nenhum crime. A gente estava dizendo, olha, isso é desinformação e nós temos como provar. E eu posso falar que uma pessoa está propagando desinformação. Não estou atacando a pessoa, estou atacando a informação errada. Exato. Que é inclusive perigosa. É verdade. Foi isso. Esse é o vídeo, como vocês vão ver no final. Aí, também, naquele mês, junho, né? Estava lá curtindo a festa junina com os amigos, uma quermesse, gente. Olha que delícia, a noite. De repente, nós duas, a notificação extrajudicial falando assim, olha, apague o vídeo ou o meu cliente vai te processar. Era só isso. Apague o vídeo ou o meu cliente vai te processar. E aí, a gente falou assim, ah, processa. Vamos lá. Para quem não sabe como é que funciona notificação extrajudicial. Notificação extrajudicial é um tipo de aparato jurídico. É o primeiro aparato jurídico que você consegue ter contato. É o mais simples, tá? Você não precisa de um advogado, você mesmo pode redigir, né? Você entra em contato com a justiça e tudo mais. É uma coisa simples. Qualquer um pode chegar e fazer uma notificação extrajudicial, tá? E não precisa ser um oficial de justiça e ir lá na sua porta bater para poder receber uma notificação dessa. Você pode receber por e-mail. Isso é comum, tá? Pode acontecer. Então, cara, a gente já vê aí a índole da pessoa, né? O cara vai, ele sabe que está errado, mas ele não quer ter o seu conteúdo e o seu ganho financeiro sendo atacado. Então, o que ele faz? Eu vou fazer uma notificação extrajudicial. retira esse vídeo ou então eu te processo. Ainda vem acompanhando de uma ameaça ou então eu te processo. Mano, é de uma baixaria sem tamanho, né? Gente, não fizemos nada errado. Não estávamos cometendo nenhum crime. Primeiro a gente achou que era um beijo. Ah, sim! Como eles sempre fazem, né? Porque existe todo um grupo de pessoas que faz assédio judicial para que os vídeos deles não sejam expostos, não sejam comentados. Exato. Isso é uma prática comum. É uma prática comum, né? Querem calar as pessoas que estão falando que estão dando algum prejuízo financeiro, né? Porque isso, né? Se a gente expõe algo que possa prejudicar pessoas que dêem dinheiro para eles, eles estão tendo prejuízo financeiro. Exatamente. E aí a gente falou assim, a gente escreveu uma conta, a notificação, o nosso advogado escreveu a conta da notificação falando assim, olha, não foi feito nada errado nesse vídeo, não tem por que apagar, não vamos apagar. A gente vai ver, a gente vai tirar essa conclusão. Nunca que um advogado vai falar assim. Não ia falar cai pra dentro, né? É, tipo, tipo. E aí o que aconteceu? Processou. O cara processou, né? Que merda, hein? Os advogados dele no dia seguinte informaram essa, responderam essa contra-notificação de que... É uma contra-contra-notificação. E tava lá o número do processo. O que foi muito bom porque antes da gente sentir mal, a gente já começou a conciliar a defesa. Já teve tempo, né? Olha só. A gente foi informado. Né? Bom, enfim. O que aconteceu foi que teve audiência, né? Vimos... Não, teve uma audiência de tentativa de conciliação. Conciliação. Mas nessa audiência... E aí eles chegaram assim, não, não, vou conciliar na... Ah, eles nunca vão. Nunca conciliam. Já falaram que não queriam conseguir essa. Não, eu também não queria. A gente queria que acabasse tudo aquilo ali e a gente queria... Assim, eu tava ansiosa. Foi mais de um ano que eu fiquei assim, poxa vida, tô ansiosa. Fiz terapia, também remédio. Porque assim, o primeiro processo a gente nunca esquece. Nunca me esquece. Mas assim, eu fui ficando mais confiante porque a nossa defesa tava... A gente achava que ia ganhar, gente. Como assim? Não, porque... Era muito... Não, tipo, não faz o menor sentido. Quando eu recebia, assim, quando eu ouvi a notícia de que elas perderam um processo... porque fizeram divulgação científica, eu fiquei... Tipo, a minha cara foi a cara dela aqui, ó. A cara dela aqui, ó. No vídeo foi a minha cara. Eu, oi? Essa cara aqui me representa. Esse rosto aqui me representa. Pausei no momento perfeito. No frame perfeito. Eu fiquei assim. Eu fiquei estarrecido. Eu procurei informação pra ver o que que tava acontecendo, o que que tinha acontecido. Mano do céu. É, realmente. Eu fiquei assim. Cara, como que isso é possível? As acusações, elas envolviam a exposição de dados sensíveis. E aí, tipo, segundo a LGPD, a gente não expôs nenhum dado sensível porque eram dados que o próprio autor escolheu expor publicamente. E o perfil dele era público. Qualquer pessoa podia ter acesso. Tipo, não é como se a gente tivesse pegado o endereço da casa dele, o CPF dele, o RG dele, o nome do filho dele, sabe, sei lá. Não era nada disso. E aí, a acusação era totalmente em cima disso, né? É. Eu ia falar só de sacanagem pegava e agora expunha. Não, deixa quieto. Tô brincando, tô brincando. Eu sou contra isso. Vazamento de informação sensível. Isso aí não é legal pra ninguém. Isso aí não é legal pra ninguém. A acusação em cima disso. Ele alegou que a gente alegou que ele causou a morte. É só assistir o vídeo pra ver que não tem nada disso. Nada disso. Entre outras coisas que eu não vou mencionar porque meu advogado não deixou. É. A gente não quer muito... Falar detalhes. Detalhes do caso. Mas, assim, era basicamente isso e a gente tava muito confiante de que... Isso aí não. Aí a gente falou, mano, o juiz vai olhar isso aqui e eu falei assim, cara, realmente. Porque a gente mandou artigos, inclusive. A gente fez uma tese, inclusive científica, explicando, expondo por que que a gente tinha desmentido a desinformação que ele tava propagando. A gente falou, o cara vai olhar isso aqui e vai ser, porra, claro, desinformação pode ser algo perigoso pra vida das pessoas, pode prejudicar a saúde delas se elas seguirem o que aquela desinformação tá propondo. Sim. Não, vai, 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 vai jogar. Porque não é possível que o juiz vai olhar e faça assim que ele pode continuar promovendo posts que tem desinformação. Não é possível. Não é possível. E... Os mesmos criadores de vacina mata vem aí. Diabetes é causada por vermes. Mano, é muita bizarrice, cara. Tipo, parece até que você tá vivendo uma... Você vê uma situação dessa, que elas vão desmentir uma situação dessa. São condenadas? Parece até que... Você não acredita. Você vai achar que você tá vivendo numa realidade paralela. Por que que eu sempre paro nos frames mais bizarros, cara? Desculpa, meninas. Não é a minha intenção. Juro pra vocês. Mas foi possível. E foi possível. Mas foi possível. E aí no dia 4, um dia depois do aniversário dela. Ainda bem que não foi ainda bem que não foi no dia do aniversário. Nossa. Era dia do biólogo, eu tava lá felizinha, era aniversário da Laura, todo mundo felizinho. Aí no dia 4, a gente recebeu a notícia do nosso advogado falando assim que a juíza, ela ordenou que a gente apagasse o vídeo. Ela deu danos morais pra ele em mil reais e falou que porque a gente causou vergonha e tristeza ao autor. Vergonha e tristeza tô sentindo eu. Vergonha e tristeza que não tem em nenhum outro momento do trabalho dele. Foi a gente que causou a vergonha e tristeza ao trabalho dele. E assim, a gente achou isso uma injustiça. Quando a gente falou pro advogado, falou assim, a gente quer recorrer. E aí, ele falou assim, olha, ele entrou no juizado especial, no GEC. Ah, no GEC não paga custos dos processos. Aí, só para eu te explicar no geral, quando você processar alguém ou alguma empresa, você geralmente precisa pagar pra entrar com o processo. Você paga as custas de entrada no processo. Porque você vai cobrir custos de oficial de justiça, momento telecurso 2000. coisas assim, que vão envolver a intimação e tal. Nesse juizado especial que a Ana falou, você entra sem pagar nenhum tipo de custas, né? Tipo, é gratuitamente que você processa alguém a partir dali. Pelo menos inicialmente, né? A princípio é gratuito. Se a gente fosse recorrer, a gente ia entrar no juizado comum. E aí, tinha custos do processo. Se a gente perdesse, tinha as custas do advogado dele. Tinha os danos morais, porque iríamos perder, né? Enfim. Se a gente perdesse, teria um acúmulo de... A gente botou na balança e eu já... Mas até então, a gente não sabia qual era o valor dessas coisas. Uma coisa que eu preciso falar é que quando ele entrou com o processo, notificação essa judicial, ele falou pra pagar o vídeo. Quando ele entrou com o processo, o processo mesmo, ele pediu 30 mil reais, ele pediu pra pagar o vídeo e pediu um pedido de desculpas. Desculpa. Ele pediu um pedido de desculpas da gente, porque a gente... Tinha esquecido disso. É, a gente causou, né, consangimento aí. Então, era isso que ele pediu, mas a juíza... Se sou eu, eu falo, beleza, vou te dar um pedido de desculpas. Desculpa não ter feito isso antes. Demorou um ano pra eu fazer isso. Tinha que ter descoberto seu perfil antes. Nossa, sério. Ela deu danos morais de mil reais. É, na verdade, o valor da causa tinha sido baixado de 30 pra 10. De 30 pra 10. Foi um... E ela deferiu mil. Mil, é, mil reais. Ok. Então, frente a esse mil reais, a gente achou que recorrer ia ser pior, porque podia dar ruim, né? Então, era só mil reais, você tá entendendo? Só mil reais comprado a coisas piores se a gente perder. Entendeu? Mas, entenda que tudo isso dentro dos cinco minutos em que a gente soube da notícia e, né, tava articulando o que fazer e pensando o que eu fazer. Porque eu falei pra Ana, não, Ana, vamos recorrer. Aí, não, mas vamos pagar. E a gente tava nisso e foi nesse âmbito de cinco, dez minutos posta notícia que a gente ainda não tinha formado nenhuma estratégia. Nenhuma. Que a Ana gravou o vídeo que as pessoas viram e começaram a divulgar e a repostar. O que foi bom? É, tipo, foi bom, mas foi um pouquinho apressado, né? Calma, vamos sentar a cabeça e pensar direito, né? Mas tudo bem, tudo bem. Elas vão explicar o motivo por que foi bom. Porque muita gente veio dando ideias pra gente e a gente encontrou mais pessoas dispostas a ajudar. Belezinha. E também a gente teve essa noção de quão perigosa é essa jurisprudência. Sim. Porque não é só mil reais, não é pelo dinheiro, não é pelo... Abre precedentes. Não queremos gastar mil reais com coisas... Não, claro que não, mas a questão não são os mil reais. Não, o cerne da questão aqui é a jurisprudência perigosa. Abre um precedente. Porque qualquer pessoa que a gente exponha, entre aspas, no nosso perfil, alegando, mostrando, ó, essa pessoa tá causando uma desinformação, qualquer pessoa pode usar isso pra também processar e ganhar. Pode pegar o processo que a gente perdeu e fazer, ah, não, já tem um precedente aqui, o juiz vê a causa que ganha pra pessoa e tal. E não só nós, todos... É, era isso que ela vai falar aqui, né? Todos os divulgadores científicos cujo trabalho principal é expor os atores da desinformação, não os... Exatamente esse é o ponto. O perigo desse tipo de decisão judicial tá aí. Porque, basicamente, o que essa juíza deferiu foi olha, é o seguinte, você não pode expor a verdade, mesmo que ela seja embasada em argumentos científicos. Se você fizer isso, você está errado. É como se fosse errado você divulgar conhecimento. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu até falei isso em live, mas o que garante, é... utilizando esse... esse caso das meninas aqui, o que garante de mais pra frente não aparecer uma notificação extrajudicial pra mim, né, falando, olha, é o seguinte, somos da associação planar dos apoiadores da Terra Plana. Não gostamos do seu vídeo falando sobre Terra Plana, como refutar a Terra Plana. Queremos que você tire ou vamos te processar. Imagina! Se os caras da Terra Plana chegam lá pra um divulgador científico e processam ele porque desmente eles que a Terra não é plana. Imaginaram a situação? O quão absurdo isso é? E estão afadados a ganhar. Eles podem até ganhar porque tem precedente. Então, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Não só expor a desinformação, mas as pessoas que fazem ela, né? As pessoas que fazem isso... Até jornalistas podem cair nesse precedente. Tá vendo como é perigoso? Então, assim... É um processo que, na verdade, é muito maior do que a gente. É maior do que a gente. É muito maior do que o dinheiro que a gente vai gastar. Aí a gente, pela classe, pra não abrir essa jurisprudência, pra não deixar desse jeito, pra que outras pessoas não usem isso pra ficar mais mais fácil de fazer outros tipos de assédio jurídico, enfim... A gente decidiu que vai, sim, recorrer. VAMBORA! A gente decidiu isso no mesmo dia, É, é. As pessoas mandaram e-mail que vocês têm... Calma, gente. Respira um pouco. Por isso que a gente tá aqui contando pra vocês. Calma. Uma coisa importante pra falar. Não abrimos vaquinha. Não é o momento de abrir vaquinha. Se der ruim lá na frente, aí a gente pede ajuda. Não é o momento de abrir vaquinha. Algumas pessoas mandaram pix pra gente de forma orgânica, de forma voluntária, porque o pix tá sempre na descrição dos vídeos do nosso canal. Esse dinheiro que já mandaram pra gente já é mais suficiente pra gente pagar a custa de processo, pra gente ir tocando esse processo por agora. Então não vai precisar de vaquinha agora. É, inclusive, deixa eu falar isso aqui, né? Deixar isso claro, gente, aquele pix, aquele QR Code que tá ali em cima, aquele dali é o meu pix, tá? O dali não tem nada a ver com elas. Tá bom? Aqui, ó. Tanto que eu posso até tirar ele, ó. Tá vendo? Posso tirar e botar ele. Normalmente. Aquele dali é o meu. O que tá na descrição aí do vídeo, do meu vídeo aqui, que vocês estão vendo, é o meu pix. Não tem nada a ver com nunca vi um cientista, tá? Só estou reagindo aqui ao conteúdo delas. Isso aqui não tem nada a ver que eu tô arrecadando dinheiro pra elas, nem nada disso, tá bom? Não doem pra mim pensando que vocês vão... Eu vou tá repassando pra elas ou algo parecido. Não é assim que funciona, tá bom? E elas já deixaram bem claro e se elas quiserem... Aí, ó. Tão até olhando feio pra mim, ó. Tá vendo? É... Se elas forem abrir alguma coisa, elas vão avisar. Não é aqui que vocês vão fazer doação pra nunca vir um cientista. Tá bom? Deixar isso claro aí pra vocês. Continuar aqui, então. Se mais pra frente precisar, a gente vai avisar, então... Mas é claro, se você quiser doar pra mim, eu tô aceitando. Eu não vou mentir. Qualquer dinheirinho que entra na minha conta é bem-vinda. Mas aí você vai estar ajudando o Telhado Sensei. Tá bom? É bom avisar. Se aparecer alguém falando, ó, tô arrecadando o nome das meninas, não tem ninguém. A gente não feia aqui. É, não, amor de Deus. Exatamente isso. É, o Pix oficial do nosso canal tá sempre na descrição dos vídeos. Tá escrito Pix, é o nosso e-mail, tá bom? É, porque tem isso ainda, né? Tem. Alguém puder... Ah, não, a vaquinha do Nunca Viu um Cientista e a galera começava a arrecadar Pix, pelo amor de Deus. Não, não. Não, não é da Pix. Não. Não é. Pra gente... Não, é. Vocês entenderam. Vocês entenderam. Manda se tivesse... Ah, não, quero mandar. Tá sobrando. Manda pro Pix oficial nosso, pra ninguém mais. É. Por favor. Pode mandar pra mim também, só que não é pra elas. Isso bem claro. Não, e aí... Pode mandar pra mim também, só que, tipo, não... O que mandar pra mim não é pra elas. Eu já tô deixando isso claro. Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Brincadeiras à parte. Vamos lá. E aí, acho que agora, pra vocês entenderem, a gente não vai falar detalhes do daqui pra frente, porque, obviamente, a gente não vai expor estratégias, né, que a gente tá trabalhando, mas a gente tá assessorada por um grupo de advogados especializados na questão que a gente tá sendo envolvida. Não vou falar qual é a causa que tá sendo... A causa não, a razão que tá sendo usada pra tentar embargar, tentar anular a sentença. Obviamente, não vou fazer isso, porque... É nossa estratégia. É nossa estratégia jurídica. Claro. Vou expor aqui publicamente. Mas a gente também tá em contato com diversas entidades, inclusive governamentais, pra poder realmente não abrir esse precedente jurídico pra outras pessoas não serem prejudicadas por conta desse processo. Que é um processo, né, que a gente classificaria como muito pequeno e, né, de sem... Ah, não tem importância, não tem valor grande, porque é só mil reais, não sei o quê. Mas o valor monetário, ele é muito menor do que o valor simbólico que esse processo tem. Então, as coisas estão em andamento, mas nós só vamos falar sobre elas, né, sobre quais estratégias estão sendo usadas depois que essas estratégias forem, né, finalizadas, porque, obviamente, a gente tem que se proteger juridicamente. Eu chamaria de bizarro, mas tudo bem. Hoje, dia 11, a gente ainda pode falar sobre isso. Esse vídeo vai sair sábado, né? A gente ainda pode falar sobre isso, porque um dia essa pessoa entrou com um pedido de sigilo na justiça, pra que a gente não possa falar sobre esse processo, porque saiu uma matéria do Reinaldo. Na coluna dele. Na coluna dele, do Reinaldo José Lopes. Só pra deixar claro, o que a gente tá fazendo aqui é um react, tá? mais ou menos um react. Então, não se enquadra. No momento, esse vídeo ainda tá público, tá? Não houve nenhum tipo de remoção desse vídeo. Se vocês entram lá no perfil do Nunca Vi Um Cientista, vocês vão ver que esse vídeo tá lá ainda, tá? Esse vídeo que a gente tá assistindo tá lá ainda. Então, não tem nenhum tipo de problemática com relação a isso, tá? A gente tá amparado aqui. o máximo que poderia acontecer é se as meninas nunca viam um cientista, que eu acho que não vai acontecer, tá? Se elas quiserem me dar um copyright por ter reagido ao vídeo delas sem autorização, digamos assim. Mas eu sei que elas vão fazer isso, porque de divulgador científico pra divulgador científico, elas sabem como é que funciona a situação dentro da plataforma, né? Então, não tem nenhum tipo de problema jurídico aqui por parte dessa pessoa, desse cara que processou elas, tá bom? Pelo menos pra mim. O nosso amigo contando o nosso caos, né? Pra as pessoas saberem o que que tá acontecendo. E aí ele falou assim, não, porque eu tô passando, não quero. Antes disso, o Reinaldo falou, não, eu vou fazer a matéria e aí como jornalista eu tenho o papel de ouvir os dois lados, né? A função dele é ser realmente imparcial e falar com o cara também, né? Ele falou, ele mandou mensagem pro cara pra falar com ele e o cara não respondeu. Oh! Quem podia imaginar que isso iria acontecer, não é verdade? Eu acho que eu preciso desse vídeo pra usar nos meus. Importante falar que ele não citou o nome do cara. Nenhum momento. Nenhum momento. Então esse cara não foi exposto na folha, né? Mas nos pedidos de sigilo ele pediu novamente que os dados sensíveis dele estavam sendo expostos, sendo que... Não tinha nenhum dado. Ninguém sabe nem o nome dele. Ninguém sabe. Tanto que o povo tá achando que foi o Jaime que processou a gente. Não, e fora que o Reinaldo, ele é a pessoa mais educada do planeta Terra. Reinaldo. Não há, não há, não há, não há. Afirmo, afirmo com muito grau de certeza. É um gênero de amor. Não existe ser humano mais educado que o Reinaldo. É um lord. Não existe. É um lord. É um lord. É um lord. E aí o Reinaldo mostrou pra gente a mensagem que mandou pro cara. E a mensagem foi, ah, por que você decidiu processar? Quais são os não sei o que lá? Você sabe, são coisas super, 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 super... É trabalho jornalista, né? Porque ele alegou que ele estava assediado por jornalista e que o jornalista tinha exposto dados sensíveis dele, sendo que nem o nome dele está citado. Estou por aqui de vítima. É isso. E aí ele entrou com esse pedido, mas esse pedido não foi deferido. Então até o momento o processo continua... A gente não sabe se vai ser deferido ou não. É. Mas, é... Porque pode não ser também. Pode. Mas então até... Ele não foi apreciado ainda. Isso, é. Nem apreciado, nem deferido. Isso. Então até o momento o processo é público. Por isso que estamos... E nós estamos envolvidos no processo e nós temos o direito de falar sobre ele. E acho que a gente está falando com todo respeito aqui, né, então... Não, a gente está simplesmente contando fatos. Contando fatos. Então até o dia de hoje, dia 11, a gente pode falar. Espero que sábado... 11 de setembro, no caso. É, 11 de setembro. Espero que sábado quando sair esse vídeo... Ainda é... Né? Espero que a gente... Esse vídeo não esteja ilegal, né? Mas é isso. Então está querendo de novo quem não faz. É, pelo visto não estava ilegal. É um absurdo o que está acontecendo. Agora, chegou o momento da gente mostrar o vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção. Se... Alguma coisa incriminatória, né? Do que eu falei ali. Vamos ver esse vídeo, gente. Se eu acuso algum... De matar alguém. Se eu acuso alguém de qualquer outra coisa. Se eu comento algum crime nesse vídeo, tá? Esse cara bloqueou a gente porque eu fui lá avisar que o que ele está espalhando é mentira. Calma aí, gente. Deixa eu mudar de posição porque eu estou na frente do vídeo que é o mais importante, né? Estou na frente do vídeo que é o mais importante. Deixa eu trocar aqui... Bom... Acho que vocês nunca me viram desse lado da tela, né? Vamos lá, vamos continuar. Mas como tem muitos outros canais espalhando a mesma mentira para vender protocolo de desparasitação, deixa eu falar com todas as letras. Diabetes não é causada por verme. Diabetes é basicamente um problema na sua insulina que é uma chave que não consegue abrir a porta das células do seu corpo para o açúcar entrar, né? Nossa! De ser usado como energia. A atividade é boa. O problema não tem insulina suficiente para abrir todas as portas e o açúcar também não consegue ser utilizado. Então é um problema na ação e na quantidade de insulina ou até ambos e a consequência é o aumento do açúcar no sangue. Isso causa uma série de problemas como amputações de membros, cegueira, doença nos rins, problema no coração e pode levar à morte. Pessoa vai de lá, senhora, né? São vários fatores desde a sua genética até o seu estilo de vida mas nenhum desses fatores é verme. Eu sou doutora pela USP, cientista, 16 anos e também divulgadora científica e eu tô aqui pra ajudar vocês a não passar pelo que esse nosso passou. Ele perdeu a mãe porque ela abandonou o tratamento de diabetes e acreditou em protocolo de desparasitação. Há vários tratamentos pra diabetes que vão ajudar a sua insulina a trabalhar direito pro açúcar sair do sangue e parar de causar problema. Mas eu repito, nenhum desses tratamentos é pra eliminar vermes. Não existe verme no pâncreas. Se você ver alguém propagando isso, denuncie e bloqueie porque isso é desinformação e tá chegando forte pra vender curso. 100% desses perfis falando que doenças são causadas por vermes estão vendendo curso. Estamos combinados? manda esse vídeo pros seus familiares vulneráveis que podem cair em mais esse conto. Se eu soubesse que esse vídeo iam tirar prints desse vídeo pra botar num processo, eu tinha me arrumado mais porque ele tinha... Os advogados dele quando entraram construir a tese lá do processo, eles tiraram uns prints que apareceu uma... Parecia que vocês estavam olhando pra mim, cara de brava. É umas pausas assim meio constrangedoras, né? Por isso que tem a vantagem de ser VTuber. Meninas, considerem criar um modelo VTuber. Considerem. Considerem. É muito legal. É muito legal. A vantagem é que essas caras e bocas, por mais que você faça na frente da tela... Por exemplo, eu tô fazendo um monte de caras e bocas aqui, ó. Não vai aparecer. O modelo não vai aparecer. Quer dizer, depende do modelo. Ainda assim não vai aparecer. Cria um modelinho aí. Fica aí a dica. Aí não corre esse risco. Se você soubesse, eu tinha mostrado minha bunda. É, isso. Eu botava uma blusa que valorizava mais, botava uma maquina do cabelo. E montava, sei lá. Montava toda, né? Tá aí, tô aí. Simplesona. É, mas é sempre assim. Viraliza os vídeos que é pra... Porque a gente tá menos arrumado. Então, vocês viram? Tem alguma coisa aí que faça a gente ser condenada a pagar danos morais porque causamos tristeza e vergonha? Não! Obviamente, a gente tirou, né, nesses segundos iniciais, o print do perfil público dele porque foi por isso que a gente foi processada, né? Tava atrás de mim, né? Na hora que aparece na tela pessoa que eu não posso mostrar, era o momento do vídeo o print do perfil público e no final também o print, a mesma coisa, o mesmo print do perfil público. Então, eram esses dois momentos que apareceu esse print que eu não vou repetir aqui porque a juíza mandou a gente apagar esse vídeo. Então, se é isso que custou a nossa condenação, então, é isso que eu tirei. Por isso, vocês podem ver esse vídeo aí na índia. Era exatamente esse mesmo vídeo, só que com, né, com um print e é isso, né? É isso. É essas coisas. É essa fofoca que vocês queriam saber. Vocês estão satisfeitos agora? Vocês estão satisfeitos? Sim, 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 sim. Estou, estou. Nesse canal, a gente luta pra que as pessoas tenham acesso à informação. A gente luta pra que as pessoas consigam não ser desinformadas, não perder seu tempo, seu dinheiro, com coisas que não têm um embasamento científico, né? O sistema que a gente vive, né, que a gente é obrigado a viver nele, ele já faz as pessoas já terem muito pouco tempo e muito pouco dinheiro disponível. E se elas usarem esse pouco tempo e esse pouco dinheiro pra investir em coisas que não têm comprovação científica, que são propagadas únicas e exclusivamente pelas pessoas pra elas ganharem dinheiro, elas vão sofrer muito dano. É. Exato. E aí faz parte de ser contra o sistema. Mano, a vida já é tão difícil, pra que que tu vai complicar mais, né? Realmente. Então, tipo, mano... É... Por mais pessoas assim, entendeu? Uma capitalista, a gente informar as pessoas, porque a gente tem que jogar o jogo conforme ele existe. A informação é valiosa. A informação é muito valiosa. Ela é um dos maiores bens que a gente tem, porque a informação é algo que ninguém pode tirar de nós. A partir do momento que a gente recebe a informação, ela é nossa, entendeu? E a gente quer compartilhar o que a gente tem de informação com todo mundo, pra que pelo menos a gente consiga nivelar o jogo por aí. Porque é o que a gente consegue fazer. A gente não consegue distribuir renda pra todo mundo? Não consegue. Mas distribuir informação, a gente consegue. A gente não consegue melhorar a qualidade de vida do trabalhador, mas lutamos e queremos por isso. A gente ainda não consegue tomar os meus pensamentos, mas a gente está tentando fazer um... Ah, o comunismo aí. ...informação de qualidade e embasada. Porque a partir disso vocês podem tomar decisões embasadas e escolher melhor onde aplicar o suado e pouco dinheiro que cada um de nós ganha trabalhando nesse sistema que vivemos. É isso aí. Agora eu vou me... Peguei a bandeira da fofa. Ali eu tirei o quadrinho do Nunca Viu Sem Diz, porque agora ele está aqui na estante. Vou botar... Ah, foi esse martelo. É isso aí. Camaradas, é isso aí. Só faltou tocar catuxa no final. É isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa fofoca. Compartilha esse vídeo enquanto ainda pode. Gostar, gostar, eu não gostei não. Eu queria que nunca tivesse acontecido, mas tudo bem. Então você viu para criar conteúdo. Ainda não está em segredo de justiça. Compartilha a matéria do Reinaldo. Vai sair mais matérias sobre isso. Mais amigos nossos, youtubers, vão falar sobre isso. A gente espera, né? Então fale sobre isso. Não sou amigo de você, mas gostaria. Espero que você tenha... É, e a gente não compartilhou mais coisas sobre isso até então, porque a gente queria primeiro contar o que está acontecendo para as pessoas não propagarem informações erradas, inclusive, sobre o caso. Então, a partir de agora, a gente vai falar mais a respeito sempre que for possível. É isso. É isso. Beijo, pessoal. Tchau. Beijo. Bom, o vídeo vai estar aí na descrição, o vídeo delas. Vai estar aí na descrição. Eu já deixei aqui o like. Já está com 330 mil visualizações. Tem cinco dias. Cinco dias que esse vídeo foi lançado. Então, tem bastante tempo aí. Gente, é isso. No final das contas, é isso. No final das contas, o que nós temos é isso. Quando a gente fala de divulgação científica, isso pode acontecer. O que aconteceu com as meninas pode acontecer com qualquer um. Todos nós estamos fadados a isso. O que surpreende realmente é o fato de que a justiça deu ganho de causa para o cara que está espalhando desinformação. Como que eu posso combater isso? Se inscrevendo nesses... nos perfis, nos canais que, de fato, propagam a ciência da forma correta. Tem muito criador de conteúdo. Você não precisa necessariamente seguir o telhado sensei, seguir a... nunca vi um cientista. na verdade, até que seria interessante você seguir-se a gente, mas tudo bem. Você não é obrigado a isso, né? Porque existem vários outros canais, não só brasileiros, mas estrangeiros também, que trabalham com divulgação científica e que têm a divulgação científica feita com qualidade. Isso é muito importante. Então, qual é a melhor forma de combater a desinformação? É com a informação. É com o conhecimento. tá? Então, fica aí a dica, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei, ele não tem muito... não tem muito roteiro. Eu fui fazendo ele realmente com aquilo que vem na cabeça, com algumas informações que eu tinha na cabeça e tudo mais. A gente reagiu a esse vídeo aí das meninas. Eu vou deixar o link aí do vídeo original, tá? Esse vídeo que a gente acabou de ver. é... É isso. Pessoal, e aí? O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários o que vocês acham dessa história toda. Ficaria muito honrado aí de ler cada um de vocês. Tá bom? Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. considero se tornar membro aqui do canal. Isso ajuda bastante, além de um valeu demais. Isso também ajuda, tá? E se você for membro nível Einstein aqui no canal, você tem o seu nome no final do vídeo como essa galera aqui. Beleza? Muito obrigado a todos. Tamo junto. E até.